Bom dia, estamos no... eu ia dizer o primeiro dia de Tóquio, mas a verdade é que já estivemos em Tóquio antes então o primeiro dia de volta a Tóquio. Vamos lá colhar. Estamos aqui mais três dias, portanto inicialmente tivemos dois, três, três dias e agora estamos mais três. Sem dúvida que obviamente a ideia é fazer um bocadinho mais dias, mas acho que devem fazer pelo menos mais um dia em Kioto, porque Kioto é bem difícil. Kioto é bem difícil. Tenho que dizer, a cena que eu gosto de Kioto é que vocês têm um pouco de tudo. Têm templos, têm cidade, a rua principal, a Kormachi tem tudo e não é confuso demais. Eu, por exemplo, acho que a Yosa quer muito ir, muita confusão, mas depois os mercados são um boi da confusos em Kioto. Vocês têm uma boa dose de centro, com muita coisa, mas organizado. Claro que também têm, tipo, alguns mercados desorganizados, mas maioritariamente a rua principal tem tudo muito organizado e muito intuitivo. Depois tem a parte dos templos, tem a parte da floresta, tem a parte dos Tóris, tem a parte antiga que é boa da gira, é aquela em que as casinhas são de madeiras, com as ruas são estreitas, tem aquele Starbucks. Boi é da gira, aconselho a entrarem no Starbucks, o Starbucks é mesmo giro, mas sim, façam pelo menos mais um dia em Kioto. Eu acho que o Osaka a dois dias dá perfeitamente e Tóquio, pronto, o ideal é terem assim pelo menos cinco ou seis dias, porque Tóquio é mesmo muito, muito grande, imaginem. É engraçado porque eu só descobri agora desta vez que é a maior cidade do mundo, é mesmo, tipo, gigante e tem, tipo, 14 milhões de habitantes em cima a cena, tipo, imaginem, é Portugal mais 4 milhões, é boa da gira e é só uma cidade. E em termos de tamanho é, já, a maior cidade do mundo, é mesmo muito, 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 muito grande e têm boi barros para ver e pá, perdem-se mesmo um bocado, portanto, já. Agora para Tóquio, o que é que temos de novo? É engraçado porque nós na primeira vez anamos mostrando os hotéis porque realmente os hotéis têm sido um bocado, pá, os hotéis não são nós, têm boas cotações e tudo, mas são tipo, são todos bem pequenos, então eu acho que nós ocidentais olhamos para estes hotéis e ficamos tipo, ai é grande porcaria, embora não sejam, mas no primeiro hotel nós ficámos em Shinjuku, o primeiro hotel de Tóquio, e vimos todos os bairros dentro de Shinjuku. Agora estamos alojados em Ginza, que já vimos, é bem estúpido, quando estávamos alojados em Shinjuku viemos ver o bairro de Ginza, agora que estamos alojados em Ginza, vamos ver o bairro de Shinjuku. Faz algum sentido? Zero. O Teamlabs, ah o Teamlabs, o Teamlabs é uma cena que há aqui, também há em, era em Osaka que havia também Teamlabs, era ou não era? Era o Teamlabs de Osaka, mas era mais virado tipo para Garden, não era tanto uma exposição de luzes como é o de Tóquio, o de Tóquio tem tipo, boé luzes. O de Osaka apareceu-nos muito fraquinho, então logo estávamos por vir este, este aqui toda a gente recomenda. Foi das primeiras coisas que nós vimos em termos de recomendações agora para Tóquio, eu acho que isto não existia quando eu vim cá há 6 anos, pelo menos eu não me lembro, eu não me lembro disto. E também há tipo em Macau, há ainda vários sítios e é assim muita gira, é tipo um género de exposição, um museu de experiência com luzes, várias salas com luzes e efeitos, etc. Tem que se marcar com antecedência. Vamos buscar agora uma coisa para comer. Estou ontem a comprarmos sem querer uma daquelas sanduíches de ovo deles, bem típicas daqui, que eu na altura quando estive cá comi boé vezes e desta vez não me tinha estado a apetecer. Ontem comemos e tipo vou também lembrar do quão bom aquela brincadeira é, portanto se vocês virem e virem as sanduíches tipo de pão com ovo, tipo parece uma sanduíche de omelete, não subestimem a sanduíche de omelete, isto é tipo o meu pensamento do dia, não subestimem a sanduíche de omelete ou a tamago sanduíches como eles chamam, porque tipo é melhor do que vocês imaginam, tipo os ovos são cremosos e a mistura é boa da boa. Aliás, vou despachar, as minhas sobrancelhas estão já a boi das esquisitas, estou precisando de fazer um mural da minha nascida de novo, mas vou-me despachar e então já vos mostro a cidade, portanto até já. Agora sim chegámos para o Gotakuji Temple. 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 Todos. Entrando, temos assim, e há ali uma zona qualquer que tem boida gatinhos, que é essa zona que nós vamos procurar e tem ali um pagode, um daqueles pagodes com alguns andares ali, faz lembrar o pagode de Kyoto, já viste? Mas mais pequeno. E umas arvorezinhas boeda vermelhas, boedas giras. Eu vou tirar umas fotos para o Instagram, portanto vamos seguir no Instagram. Está lá tudo nos destaques. A zona com os kittens. Gatinhos everywhere. Olhem sobre estes kittens todos. Ai, têm coisas escritas. Oh my god, temos uma caneta, será que podemos escrever nos gatinhos? Muito queridos. Mil katies. Mil kittens. Genie. Primos. Primos everywhere. Chegámos a Arajuque, que é este bairro que tem um monte de coisas. Eu lembro-me perfeitamente de passar aqui e de ver uma loja, alguros nesta rua principal do Kuzmiti, que são chás ótimos, que eu gosto bem deste edifício. Têm vans ali, tem ug, tem tudo e mais alguma coisa e nós vamos ali àquele lado. Estão a ver aquela carninha ali? Aquele velucão de carninha? Vamos comer ali aqueles roast beefs do What You etc, que dizem que são ótimos e depois vamos dar uma voltinha aqui pela zona da Arajuque. Acabamos por pedir o leite, vocês têm a versão carne light, digamos assim, é uma carne mais ligeira e que tem a carne riche. Eles dizem que a leite é que se assemelha mais americana. Mas podem pedir a quantidade de arroz, 200 gramas, 250 gramas ou 300 gramas de arroz. Nós pedimos 200 gramas de arroz, pronto. E há aqui uma maneira de comer, mas só têm que escolher o molho. Eu pedi standard onion, ok? Eles dizem como comer. E ali o boyfriend pediu do wasabi, que ele gosta muito mais do wasabi. E pronto, temos aqui isto. Temos o chá também, que é gratuito, que está ali de que lado. E vamos então comer isto. A ideia é comer primeiro o número 1, depois adicionar os condimentos e não sei mais. Ai, temos a sopa também. Pronto, é isto. Vamos mais a comer. Depois de comermos um belo bifinho, a comida era excelente. Estamos aqui a dar umas voltas em Arajuque e já percebemos que é muito típico aqui tipo estes pseudo crepes. Portanto, pedimos um de creme brûlée. Passei diferente. Na verdade, eu ia para o matcha, mas já estamos sempre a comer matcha. Então, creme brûlée. Cá está. É um crepezinho. Uma colherzinha, se calhar. Temos aqui um crepezinho. Então, o cabo é sítios aqui em Arajuque com estes crepezinhos. Depois têm tiramisu, matcha, creme brûlée, têm com fruta, têm com um monte de coisas. E pronto, vamos dar uma volta aqui a ver as lojas. E se formos sempre em frente naquela rua ali, aquela, vamos parar a Shibuya. E vamos então a Shibuya também. Vamos ver os meus pincéis e vamos ver a Shibuya Crossing outra vez e dar mais umas voltinhas. Então viemos aqui ao Shopping Center que se chama Ikaire. Há a Corrôda lá ao fundo, depois da Chanel e da Dior. Vocês compram as coisas, pagam o táxi e depois vêm aqui a este sítio que diz Tax Refund e têm o táxi free das coisas todas comprarem aqui. Especialmente a Corrôda, foi porque eu vim. Como sabem, fui à loja de Kyoto, mas disseram-me que podia vir aqui, então tivemos... Tipo, é um refund de 6 ou 7 euros, mas é sempre bom. E comprei 2 pincéis, controlei-me o que é, mas pronto. Depois já vos mostro quando chegamos ao hotel. Chegámos ao Team Labs. Aquilo que eu vos disse, têm que marcar. Está completamente cheio. Isto é numa zona bastante longe do centro, portanto, preparem-se para fazer pelo menos uns 40 minutos de transportes até aqui. É irrelevante se vêm de dia ou de noite, porque é uma cena fechada. Não se esqueçam de marcar a vossa hora, porque isto é super popular e muito difícil de comprar, tipo, ter vaga no próprio dia. Portanto, bora lá. Isto é o início do Team Labs. É uma water experience. Vocês têm que vir descalços e subir as calças, porque é toda uma cena. Luz, som, temperatura, água, tudo. E ali ao fundo tem uma cascata. Eu espero sinceramente que dê para fugir dela, porque eu não quero tomar um banho de cor-pincéis. Não. 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 Eu já sou. Eu já sou. Não. Pá, não há palavras para descrever isto. O Infinite Mirrors de Londres é bonito, mas isto é outra cena. A música, o espaço, os brilhos, o reflexo no chão, tudo. É mesmo... Tudo para crescer. Uau. Amém. É água, vocês? É água? Espera Isto é para agir Isto é para agir E acho que são maus É água É água É água É água É água Tá, isto vai ser de ir embora É incapacidade Estou bem a mal disposta Eu me sinto que estou a andar a roda Eu não estou a termos parados no chão Só que isto tem que andar a nossa roda Epa, está imenso frio Isto para quem está descalço não é nada agradável Deves confessar Não, não, não É água Não, não Estou no chão Pá, viemos aqui a um shopping e encontramos estas coisas, comprámos dois, eles são escritos, metem tipo uma pedrinha de gelo no meio que era para não derreter, parecem onigiris mas tem sabores doces, lá dentro é tipo como se fosse um mochi dentro de um onigiri, então nós comprámos de pistachio, morango, pudim, matcha, laranja e comprámos um destes de cheesecake também, strawberry, salt and milk, pronto fica aqui a dica olha, comprámos dois e vamos provar, fica a nossa sobremesa para hoje, aqui em baixo tem um monte de coisas de comidinhas, lá em cima é Luxury & Beauty Shopping, bom dia, vamos passar Shibuya Crossing outra vez, estamos a começar este dia mais lentamente, outra também já foi um dia mais lento, acabámos da melhor maneira, o Team Labs foi tipo, incrível, foi das melhores experiências que tivemos cá e hoje estamos num dia mais chill, agora estamos a passear pela zona de Shibuya outra vez, aliás vamos atravessar Shibuya, estamos aqui na fila de espera para passarmos, vamos ao Harry Potter Café, vamos ver Shijuku à noite, lembra-se de vos ter dito que nós estivemos em Shijuku alojados e não vimos Shijuku, é hoje, vamos outra vez passar por Arajú e pronto, e vamos dar mais umas voltas, temos algumas coisas para ver, pronto, pronto e olhem, vamos ver, vamos às lojas de Don Quixote, aquelas que é uma confusão um pouco, porque para o Souvenirs é fixe, o que é que temos mais para ver? Estão-me a esquecer de qualquer coisa? O que nos falta? Vamos ao salmão? Ah sim, temos umas comidas, nós temos estado a ver no Instagram, tipo, as comidas que vos temos estado a mostrar, tem tido Shibu de Reels de Instagram, tipo, é virais daqui, e há um que é o Salmon Katsu, é tipo um salmãozinho empanado com ovos e não sei o que, que está sempre a aparecer também, e é em Shijuku, portanto esse também vamos comer por lá, vamos tentar ir a um Kato Café, tentar, mas também como os Kato Cafés é tipo, imagina, vocês pagam para entrar e estão lá no máximo meia hora, deve dar, na verdade vamos tentar fazer boa das coisas hoje, mas é tudo em bairros que são perto, ou seja, vocês têm Shijuku, Arajuku e Shibuya, são bairros todos colados, enormes, com imensas coisas para fazer, e o que nós temos para fazer é quase tudo nestes três bairros, mas pronto, óbvio que são bairros enormes, porque é Tóquio, não é? É isto, vocês! Tóquio é uma loucura! Estes gajões ainda vão ter atado a aranha em fevereiro primeiro que nós, e se eu vou atar em fevereiro? estes, tipo, aquela a saber do 24 de maio, venho só, vou furar outra vez, pá, só naquela, tipo, desperate times, desperate measures! Chegamos ao Cato Café, olá querido, olá! olá, olá! 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 este está a ser escovado, muito feliz! olá! olá, queridos! olá, bebês! Snakesinho, Snakesinho Snakesinho, oh my god Para o bebê Que lindo És bonito só Peçante Não é que eu estou assim? Estou a fazer de sequecete Não é que eu estou a fazer de sequecete Não é que eu estou a fazer de sequecete Não? Não é que eu estou a fazer de sequecete Estou a fazer de sequecete Oh, que delícia Oh my god Exigências Vem uma princesa branquinha É a princesa É a princesa, mas a princesa branquinha Vamos a princesa branquinha Não vou ensinar a princesa não Mas a princesa é branquinha Este Este é o bebê Deixa eu te fazer um tocar na ponta Que macio Oh, que delícia Que mal é que eu estou a fazer Oh, bebê É que eu estou a fazer de sequecete É que eu estou a fazer de sequecete Eu estou a fazer de sequecete Eu estou a fazer de sequecete Hum, olha Os sonhos vêm através Os sonhos vêm através Os sonhos vêm através Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha que alcança Olha que alcança Olha que alcança Não está pra pedir Olha que alcança Olha que alcança Deixa eu te fazer de sequecete Olha que alcança Ah, aqui Aqui, baby Oh meu deus! Tá aqui, tá aqui! Tá aqui, tá aqui! Tá aqui, tá aqui! Grava-me com o telefone! Grava-me com o telefone! Ok! Ok! Aqueles são muito exigentes! Estão habituados ao melhor! Ó, 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 para isto! Ou dá-se agora, ou dá-se agora! Ou dá-se agora! Ou dá-se agora, ou dá-se agora! Depois do Cato Café viemos então à Don Quixote, é esta! Mega Don Quixote! Há uma música, epá! Nós passamos a vida a cantar a música! A música de Tim, desta brincadeira do Don Quixote, há por todo lado! É aqueles tipo labirintos autênticos lá por dentro! É Don 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 Quixote! Epá, eu vou ter que pôr a música de alguma maneira porque acho que não vou poder pôr por causa dos royalties! Eu queria apanhar o referão que é o Don 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 Quixote! turnar o referão! Don Don Don! Don Quixote! Don Don Don! Don Don que parties! Este é o soundtrack da nossa viagem. Acabámos de comer outra vez a moedinha que é tipo a panqueca com queijo do Dom Quixote. Como vocês estão a ver, de repente já está de noite e nós pagámos. Nós entrámos na Dom Quixote logo a seguir ao Cato Café de dia. Quando nós dizemos que aquilo é um labirinto, não é gozar. Nós estivemos lá, tipo uma hora, para aí, uma hora na Dom Quixote. Vimos os pisos todos de alta baixo e apagámos completamente. Por um momento achámos que éramos ricos. Nós temos três sacos com coisas. Claro que pedimos o táxi, ou seja, ainda tivemos um desconto de 7 euros. Foi bom. Nós comprámos t-shirts. Comprámos porta-chapes. Comprámos poquis de matcha. Comprámos pó de matcha para nós, para o meu pai. Comprámos... O que é que nós comprámos mais? Comprámos kitkets, boi kitkets para a minha mãe. Comprámos kitkets para os pais do BF. Comprámos melty kisses para nós, que são tipo uns bombonzinhos que nós adoramos. E aí é bem, vocês não estão a perceber, tipo, foi tipo, nós apagámos. Nós quando demos, quando estávamos na caixa, tínhamos o cesto completamente cheio. O senhor não parava, tipo, de encher sacos e nós, tipo, shit. Na verdade, não comprei nada de beauty, a não ser face masks para amigas. Mas, para mim, não comprei nada. Mas, tipo, imaginem, é que quase tudo há... Quase tudo há uns sites, a sério, que nós costumamos comprar. Saldana, Korean Beauty, YesStyle, quase tudo há lá. Tipo, eu vi cenas e mesmo os preços que eu estava a comprar, eu encontrei um stand da Cosarex e pensei, e é, agora que eu me esbardalho. Não, meus preços são iguais. Tipo, entre 10, 15 euros. Portanto, olha, eu controlei-me, boi, para mim. Mas comprámos, tipo, snacks para a Genie, snacks para os cães dos pais do BF. Ou, pá, comprámos boi, senas, vocês não imaginam? O senhor olhava e via match powder, via kitkats, via snacks para cães, via snacks para gatos, via t-shirts, via porta-chaves, via... Pá, esqueçam. Foi, tipo, apagámos completamente. Depois a fiel era gigante e agora saímos de anoice. Portanto, olha. Fomos jantar. Olha o gatinho! Chegámos a Shinjuku. Mandar o gatinho maravilhoso 3D. Que parece que sai do edifício. É tão giro. Tá linda. Pronto, vamos explorar a Shinjuku. Não vou gravar muito porque está a chover. Não conseguimos ver pelos 50 mil guarda-chuvas. Aqui, mesmo em frente, há o outro Kato Café. Vai dar o é se vierem para aqui e quiserem ir a um Kato Café. Está aqui, mesmo em frente. Bom dia, estamos no último dia. Hoje seria o dia em que íamos para os estúdios do Harry Potter. Basicamente são os estúdios que abriram este ano cá. É basicamente, imagina, é uma recriação dos Londres. Só que adicionaram o Ministério da Magia. Tudo o resto é exatamente igual. Entrava, tudo e não sei o quê. Mas eu queria ter a experiência de ter os parques todos, não é? Porque, na verdade, isto não é um parque, é um estúdio. Whatever. Mais uma vez, funciona mal. É assim, eu tenho que dizer, há várias coisas que eu adoro cá. Eu adoro, como as pessoas são organizadas, prestáveis. Adoro as chanitas japonesas. Tipo, eu sei, vou é aleatório. Mas amo chanitas japonesas. Amo as chanitas japonesas. Amo a comida. Amo os 7-elevens. Há coisas que eu adoro. E depois há coisas que eu detesto. E é tipo, isto é uma das coisas que eu detesto. Nenhum sítio é perfeito que se note. Estou-me só a queixar porque uma dose realidade para vocês. Se vocês quiserem comprar experiências cá, é muito complicado. Nós tentámos comprar durante meses para ver... Não sei se vocês conhecem a banda dos... Os Manskin, é uma banda italiana. Eles ganharam a Eurovisão, ou whatever. Certeza que conhecem, nem que seja a Wannabe or Slave. Pronto, eles têm um novo álbum, que é o Rush, que é muito fixe. Nós adoramos. Queríamos vê-los ao vivo. Claro, eles agora já anunciaram que vão a Portugal e nós vamos vê-los. Mas antes, muito antes, deles anunciarem que iam a Portugal, anunciaram que vinham aqui, ao Japão. E, coincidentemente, calhava e calhou nas datas em que nós já tínhamos marcado férias para vir cá. E havia datas para Tóquio, havia datas para Osaka. Era Osaka também? Não, Kobe. Havia datas para Tóquio e para Kobe. Várias datas. Eram o quê? Tipo três ou quatro datas. E, pá, é um sistema podre. Porque não dá para comprar. Mesmo que vocês traduzam os sites tudo e não sei o quê, eles não vos deixam comprar, a menos que estejam aqui. Ou seja, vocês têm que ter uma morada e um número de telefone japonês. Caso contrário, não dá. Façam o que vocês quiserem. Tipo, site oficial, revendedores, whatever, não deu. Como viram quando fomos ao parque, o Universal, a cena do Super Mario, da Nintendo, mesma coisa. Aquilo é muito complicado de se comprar. E o Harry Potter, a mesma coisa. O mesmo filme. Neste momento, só dá para comprar, portanto, não dá para comprar a porta, não existe. A mesma história. E o do Harry Potter é pior ainda, porque nós tentámos do género fingir que íamos marcar para a próxima data era tipo fim de Fevereiro, ou whatever. E também não deixa porque não temos uma morada, nem um telefone japonês. Então, é o mesmo filme. Para além dos sites já serem muito complicados, portanto, todos em japonês, imaginem, vocês metem em inglês, ele passa logo com os japonês logo a seguir. Então, já é todo um filme. Mas, ainda conseguindo ultrapassar a barreira da língua, depois pedem-vos, basicamente pedem-vos as verificações para verificarem que vocês vivem cá. E tipo, vocês não vivem cá, vocês só querem experienciar coisas cá. Então, pronto, é um filme. Posto isto, não vou aos estúdios, também não fomos ao Nintendo, que o BF também queria ir. O mesmo filme nas duas situações, o Manson está resolvido porque eles vão a Portugal, mas as outras duas coisas ficam entaladas para voltarmos mais uma vez. O que é que vamos fazer da próxima vez? Vamos tentar comprar através de agências de viagem. Já percebemos que no Cluck, onde nós comprámos o Japan Rail Pass, eles tipo revendem, entre aspas, entradas, pestes, parques. E dá para comprarem, tipo, internacionalmente. Não tem que ter morada, nem números japoneses, nem nada. Até é que se é comprado para ir com 6 meses de antecedência, que é uma coisa que nós podíamos ter feito, mas não sonhávamos que isto fosse assim. Estou a perceber. Então, olhem, para compensar, vamos ao Harry Potter Café hoje. Cá aqui é um Harry Potter Café. Não estou bem triste, porque é muito parecido aos estudos de Londres. E estive nos estudos de Londres há um mês. Portanto, não estou a morrer de infelicidade. Gostava de ir para ter aquele tipo de cheque em todos os parques do Harry Potter, mas haveremos de voltar, até porque eu quero muito fazer a ilha de Okinawa, no sul do Japão. E temos que ir a Nagoya também um dia. Não é para já, tipo, eu estou a dizer isto. Não pensem que eu venho cá para o ano, ou para o ano seguinte, ou whatever. É tipo nos próximos anos, ok? Mas haveremos de voltar para fazer, tipo, Okinawa, Nagoya, Miyajima, Hiroshima, outras ilhas, não as... Outras cidades que não são as principais. E nessa altura, tipo, com 6 meses de antecedência, vamos lá ao clube e cobramos tudo o que nos ficou a faltar. E é isto. Estamos em Inza. Viemos a uma loja especificamente. Que é a Toy Park, que é no fim de Ginza. Que é esta aqui. Porque estamos à procura especificamente de Torizinhos pequeninos para oferecer, tipo, brinquedos de Tori. E depois vamos para o Harry Potter Café. E é isto. Último dia. Estamos com um bocado de pena. Ao mesmo tempo estou cheia de saudades da Ginny, portanto, tipo, já estou a querer bazar. É tipo, é um mixed feelings. Por um lado, tragam só a Ginny para aqui, por outro, não, eu quero ir. Mas não me apetece passar pela viagem. Mas bem. Vamos passear. Último dia. O tempo está fixe. Não parece que vai chover. E o boyfriend veio aqui qualquer coisa. Nós começámos a viagem a falar mal desta loja e lá estamos outra vez. Em dois dias. É para aí a nossa quarta vez na Don Quixote. Isto é viciante. Beth, mostra o saco outra vez. Pronto. Mais coisinhas. T-shirts, pauzinhos, personalizados, imens, cenas, enfim. Don, 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 don. Isto é todo um bairro de Harry Potter. Oh, my God. Esta loja é linda. Ai, parece que está aqui uma aranha. Ai, olha o casaco. Ah, que lindo. Com os feijões. O casaco é giríssimo. Está todo bagageiro. Mas isto é a loja, isto não é o café. Afinal, o café deve ser de lá de lá. O café deve ser de lá 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 de Então aqui temos uma pasta de bacon and grilled onion, e isto ainda não devem mexer se soltar, se fosse para molhar o nosso tostado, não recebemos, aniversário. Isto é muito melhor do que nós achávamos, shit, mexer daqui a rebolar literalmente, é pesado. Nós ontem saímos ali por aquela e eu gravei para lá e para cá, mas pronto, isto de dia é giro-me, não é tão giro. Vamos passar pelo gatinho outra vez para vos mostrar o gatinho durante o dia, aquele do edifício. Pá, está perfeito, isto está tão bem feito, tão lindinho. Decidimos num ato de loucura vir a Nakamisa Street outra vez, ao pé do Sassoji Temple, à procura de um tori, como vos dissemos. Acabamos o tori, era o único tori que havia, encontramos o raio do tori, yeeey. Ok, agora vamos, ya, depois mostramos, eu acho que depois faço tipo um haul a mostrar um monte de coisas. Ya, eu acho que sim. Nem um delay de dois dias porque eu vou ficar desmaiada durante um dia em casa, mas depois, passado dois dias, se calhar acabamos este vídeo com um haul de compras. Agora vamos buscar as malas ao hotel de Ginza e vamos para o aeroporto. Não vamos apanhar o voo já, o nosso voo é amanhã de manhã, mas como vos disse nós temos feito isto ultimamente e tem resultado bem que é. Quando temos um voo perto da noite, seja logo de manhã ou mesmo ao fim da noite, ficamos alojados ao pé do aeroporto. Portanto, o hotel de hoje à noite será o do aeroporto. E amanhã levantarmos é só embarcar no voo. E está feito. Adeus Tóquio, adeus Japão. Isto está o meu bocado feio. Vamos embora daqui ou para fora. E aí E aí E aí E aí E aí